Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página de coleções no seu tema Waterhouse Mas antes já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em shopfy.com E dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja Shopify E agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral E vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual Então nós iremos clicar em cima dela Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify E o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual Então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar Com isso seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema E o que nós vamos fazer aqui é acessar a parte de personalização das coleções Para isso nós vamos acima na barra superior no meio onde está escrito página inicial Nós vamos clicar em cima E em seguida nós vamos vir no menu na opção coleções Então vamos clicar E com isso vamos selecionar a opção coleção traço padrão Então vamos acessar clicando nela Após isso agora seremos direcionados pra página de coleção dos nossos produtos Então aqui vai ficar o formato de todas as coleções Aqui ele mostra apenas uma coleção de exemplo Porém aqui vai ser um modelo padrão para todas E o que nós temos aqui pra personalizar Então vamos olhar no lado esquerdo no menu lateral Ele tem a opção de Collect on Page Que seria a parte da página de coleção de foto Os blocos de promoção e os produtos vistos recentemente Então a primeira coisa que vamos fazer é clicar na opção Collect on Page Que seria a página de coleção E agora no lado da direita vai abrir todas as coisas que a gente pode personalizar Aqui nós vamos ter a opção de imagens e descrição Porém não vamos alterar em nada Podemos alterar o tamanho das imagens Porém aqui se a gente alterar não vai dar pra perceber nada de diferença Apenas quando a gente estiver usando o navegador Porém eu vou deixar aqui a opção de Small Não vou mexer no tamanho Abaixo tem a opção de produtos por linha Aqui no computador A gente pode escolher entre 3 e 4 No meu ele está aparecendo apenas 3 Pois nessa coleção de camisetas tem apenas 3 produtos Porém se a gente escolher 3 ele vai redimensionar certinho E se a gente deixar a opção 4 produtos Ele vai mostrar o quarto produto aqui no lado da direita Temos a opção de escolher quantos produtos por página Então o valor menor é 24 produtos Então se você tiver 24 produtos numa coleção Ele vai mostrar os 24 produtos E a partir do 25 ele vai jogar pra uma segunda página E você pode aumentar esse limite até 48 Eu vou deixar o padrão 24 mesmo Em seguida ele pede o layout da página Nós temos a opção de Grid Que são aqui os blocos Porém nós temos a opção de linha Que a gente pode selecionar E aqui na opção de List Ele vai jogar cada produto numa linha E você pode escolher o que desejar Eu vou deixar na opção de Grid mesmo E a opção aqui Você tem pra mostrar um botão de compra A gente pode deixar apenas na opção de Lista Ou se você quiser também pode deixar na opção de Grid E aí ele vai mostrar o botão de compra Porém aqui o botão ele vai ficar bugado Então eu vou deixar aqui apenas na opção de Lista E a pessoa vai clicar no produto Entrar na página e comprar por lá Em seguida tem a opção do botão de Ver Mais Por padrão ele vem apenas na página de Lista E aqui sim eu vou escolher a opção List and Grid Views Então eu vou clicar E agora ele vai adicionar o botão Ver Mais Em cada produto Então você pode colocar esse botão A pessoa clicar aqui e comprar por lá Na opção seguinte agora a gente tem a barra lateral Você pode ver que aqui na página das coleções Ele é apenas um quadrado Que ocupa a página inteira Sem nenhuma barra lateral Porém a gente pode vir aqui na opção Sidebar E selecionar um menu Então podemos clicar no botão Selecionar Menu Ele vai mostrar os menus disponíveis Eu vou colocar a opção de Categorias aqui E com isso agora ele vai mostrar uma barra lateral Com as configurações desse menu Então se você quiser você pode colocar o menu desejado Assim como também pode criar um menu exclusivo para essa parte Então você pode simplesmente criar um menu que seja específico para essa página Então aqui você vai selecionar o menu desejado Ou pode clicar criar menu e colocar as páginas que você quiser Eu vou deixar então o menu com as categorias Onde a pessoa pode ver todas as categorias Vou clicar então na opção Select Selecionar aí embaixo no lado da direita Cliquei Após selecionar o menu abaixo Tem a opção de Show, Product, Desconto Então mostrar a quantidade de produtos Se for categorias no menu Então ele vai mostrar aqui no lado da esquerda Na opção de Categorias Aqui vai ver o tipo da categoria e o número de produtos Então Camiseta 3, Canecas 2, Hostube 4, Wordpress 3 E se você quiser você pode desativar e ele vai remover esse número Então vai ficar apenas o nome e aí fica ao seu critério Em seguida tem a opção de filtro Porém aqui eu não vou mexer em nada Vou deixar como está mesmo Porém se você quiser você pode habilitar o filtro Porém para o filtro funcionar você já precisa ter configurado as opções de Tag Opções de grupo No Shopify porém não é interessante Não vai alterar muita coisa Então a parte aqui do Filtering Vou pular E mais abaixo nós temos a opção de configurações do tema Podemos clicar aqui E é nessa opção onde a gente pode mudar por exemplo A cor do fundo da nossa coleção Então onde está aqui Secondary Background Podemos clicar E você pode alterar essa cor E ele vai mudar então a cor do fundo da nossa aba aqui de categorias das coleções Então vai mudar aqui onde está a categoria Vai mudar onde estão os produtos da coleção E você pode escolher a cor desejada se quiser alterar Eu vou deixar a padrão mesmo que é a branca Não vou alterar isso Em seguida nós temos a opção de Show Desconto Label Aqui ele não vai mostrar nenhum desconto Pois não tem desconto configurado nessa minha categoria Porém eu abri outra categoria aqui Selecionando pelo lado da esquerda E ele mostra então aqui Economize X reais E se você quiser você pode estar removendo Ao deselecionar a opção Show Desconto Label Eu vou deixar ativado porque é legal A pessoa vai ver a opção de economizar Porém se você quiser desativar você pode Em seguida nós temos Mostrar a segunda imagem Ao passar o mouse em cima Então Show Secondary Image On Over Essa opção basicamente é Quando você passar o mouse em cima De um produto ele vai mostrar a segunda imagem Se tiver Então aqui nos meus dois produtos de moda não tem Então não mostra Porém na caneca ele altera Aqui na camiseta também Você pode desabilitar E com isso não vai alterar nada Se passar o mouse por cima Eu gosto de deixar a opção ativa Que fica mais interativo para o usuário Temos a opção de escolher o tamanho das imagens Então você pode alterar a proporção das imagens Conforme você preferir Porém eu vou deixar sempre padrão Que é o Scary Que ele vai deixar um quadrado Assim fica mais bonito Tem a opção aqui Show Vendor Que seria o produtor daquela Produto Então você pode Estar selecionando Eu vou desabilitar Em seguida nós temos a opção Da posição do preço E aqui ele fala então Que fica depois do título do produto Então aqui vai mostrar O título do produto E o valor Porém você pode tirar Por exemplo Pro before E ele vai mostrar então Primeiro o preço E depois o nome do produto Então fica o seu critério Eu vou deixar aqui Como o preço aparecendo Embaixo do nome do produto Você tem a opção De selecionar a cor Do produto Se ele tiver em variante Porém aqui é algo Que nesse tema Do Warehouse Ele buga Que são a seleção De cor Então aqui na opção Dessa blusa Você pode ver Que tem uns quadradinhos Aqui se eu botar O mouse em cima Vai aparecer as cores Porém como as cores Estão em português Ela acaba bugando Eu vou deixar desativado Abaixo tem a opção De mostrar as estrelas Das avaliações Porém para isso A gente precisa ter configurado Então a opção Do produto Reviews Do próprio Shopify Então o aplicativo De avaliações Do Shopify Eu vou deixar desabilitado E por fim Nós temos a opção De mostrar o inventório Então você pode Clicar em show inventory E ele vai mostrar o inventário Então ele vai dizer Se tem estoque A quantidade De unidades E você então Pode colocar Aqui tem apenas 10 unidades restantes E eu consigo alterar Se vai ficar em vermelho A parte de x unidades Na opção do low inventory Para isso basta Você selecionar Uma opção Do número Que você vai querer Então se ele tiver Mais que 5 unidades Vai ficar a opção Em estoque O número de vendidos E se tiver Menos que 5 unidades Ele vai ficar Em vermelho Então se eu alterar Aqui para 10 Ele vai mostrar aqui Apenas 10 unidades restantes Ou a gente pode Deixar em 0 E vai mostrar apenas A tag em estoque Fica ao seu critério Se você vai querer Ou não Eu vou deixar a opção Aqui de em estoque Mesmo Porém vou deixar a opção Aqui em 0 Com isso então A parte da opção De coleções Já foi terminado Porém aqui dentro Dessa página A gente pode colocar Os blocos De promoção Então basta Vim lá daqui Da esquerda No menu Promete um bloco Clicar e você pode Clicar na opção Adicionar item Ele vai adicionar Quadrados Onde você pode Seria uma imagem De fundo Um texto de título Um texto E um botão Para alguma função Então aqui você pode Configurar como você Desejar aqui Pelo lado da direita Eu não vou colocar nada Eu vou deixar Que os blocos Não apareçam Porque eu não Acho interessante E você também pode Ativar a opção De vistos recentemente Então no lado da esquerda Basta vir na opção Recently Viewed Products No lado da direita Vai aparecer então A opção E aqui a gente vai Clicar no botão Show Section Então com isso Vai aparecer aqui Os produtos Vistos recentemente E o próprio Loja vai botar As recomendações Aqui para os nossos clientes Dos produtos Que ele tem visto Abaixo na opção Do estoque Aqui para a página De coleção Eu acho interessante Deixar a opção De visto recentemente Então ele pode Mostrar tantos produtos Da coleção Que está sendo exibida Quanto de outras Coleções Tranquilamente Então nós vamos Deixar assim mesmo E prontinho A gente finalizou então As configurações Da página De coleções O que a gente pode fazer É vir no lado Da direita Superior E clicar no botão Verde escrito salvar Para salvar as atualizações Até aqui Para a gente não perder nada E com isso De coleção A gente tem a última Configuração Que a gente pode fazer Que é a página De todas as coleções Para isso Basta vir novamente Acima Na barra superior Onde vai ter a opção Coleção padrão Podemos clicar E aqui no menu Clicar na opção Lista de coleções E na lista de coleções O que ele vai mostrar É uma página Mostrando todas as coleções Então aqui vai ter Todas as coleções Que tem disponível E no lado da esquerda Tem a opção Collect on list page E aqui não tem Muitas configurações Que a gente pode fazer A primeira opção É se a gente quer Mostrar todas as coleções Que a gente tem disponível Ou apenas as coleções Selecionadas Aqui na opção A Que seria todos Ele vai mostrar Então todas as coleções Que a gente tem Por aí a gente pode Colocar a opção Selected E aqui no lado da esquerda Tem o botão Adicionar collection Aí a gente vai clicar Ele vai mostrar a coleção E no lado da direita Nós podemos vir Selecionar coleção E colocar a coleção Desejada E fazer isso Com todas as coleções Do botão Adicionar coleção E ele vai adicionar aqui E a gente vai colocar Apenas as coleções Que a gente quer Porém eu não quero Essa opção Eu quero que ele exiba Todas as coleções Então clicando em todas Ele vai tirar O que a gente configurou E vai deixar apenas As coleções Já configuradas Dentro do nosso Shopify Em seguida Tem a opção De mostrar O título da coleção Então a gente pode Desmarcar E ele não vai mostrar E apenas A foto do produto Ou a foto Que foi configurada Nessa coleção Então você pode Configurar Alguma imagem Na coleção Eu vou deixar Com o título Do nome da coleção E a gente também Pode estar inserindo Um overlay Que seria basicamente Uma imagem escura Uma pintura mais escura Na nossa imagem Então eu vou colocar aqui Colocar ele Vai dar um efeito Então de um tom Mais escuro Então se eu desativar Vai ficar mais claro E se eu ativar Vai ficar mais escuro E eu posso Escolher a opacidade Desse overlay Então eu posso Deixar mais claro Ou aumentar a porcentagem E deixar mais escuro Ficando então Ao seu critério Se você quer usar Ou não Essa função do overlay Eu vou deixar Em 20% Que é o padrão E essas são As configurações Básicas Que você pode fazer Na aba De todas as coleções E com isso Então a gente Conseguiu configurar A nossa página De coleção E todas as coleções Aqui no nosso tema Waterhouse Então esse foi o vídeo Eu espero que eu tenha Me ajudado Se eu lhe ajudei Eu peço que por favor Deixe seu like Nesse vídeo E se inscreva no canal Para estar apoiando Nos nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo E tchau Tchau Tchau